Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar desta menina, deste AdRog Ally. Malta, é a nova consola do mercado que os tenho dado o que falar. Obviamente que desde que a Valve lançou o Steam Deck como concorrente, digamos assim, da Nintendo Switch. Aqui o form factor portátil híbrido, digamos assim, que tem suscitado interesse. Temos visto várias consolas a surgirem mais a puxar pelo streaming. Portanto, os serviços de cloud gaming, como é o caso da Logitech, como é o caso da Razer. Há rumores de que a Sony poderá estar a fazer uma versão de Playstation também portátil. Mas a ASUS, obviamente, sendo uma empresa virada para a tecnologia, para o gaming, obviamente, que introduz diversas form factors no mercado. Tivemos já há pouco tempo um tablet em forma de computador topo de gama, portanto, de gama ROG. E, obviamente, que com o sucesso que foi o Steam Deck, temos então a nova consola, está aqui a fazer reflexo, a nova consola Ally, que foi anunciada recentemente. Eu estou a gravar este vídeo com um embarque, tenho estado a fazer a análise pela SAP Tech. E, portanto, vão ter a análise, o link para a análise completa, com todos os detalhes. Eu vou falar só um bocadinho por alto desta consola. Mas, eu neste momento em que estou a gravar, nem esqueci o preço, porque não foi anunciado ainda. Portanto, no dia do embarque, digamos assim, do texto da review, vocês, quando estiverem a ver este vídeo, já vão saber o preço. Andará à volta dos 700€, pelo menos é o rumor que se espera a começar nos 700€, porque há, obviamente, configurações diferentes. Há versões diferentes do chip. A versão Extreme do novo chip AMD Ryzen Z1. Um chip novíssimo que a AMD lançou para este tipo de consolas. E, portanto, estamos a falar de uma arquitetura RNA 3. Lembrando que é uma geração acima, vá lá, do Steam Deck. Ok? Antes de mais, de consola, isto só tem form factor, malta. Isto, obviamente, que tem tudo aquilo que esperaríamos de uma consola semelhante à Switch. Já sabemos que é este o formato das consolas portáteis ou as consolas híbridas. Isto, senhores, é um computador completo. Isto é um computador a correr o Windows 11. Não é uma versão do Windows 11, é o mesmo Windows 11 que vocês têm nos vossos portáteis, nos vossos computadores desktop. Com todas as vantagens, obviamente, e desvantagens de um aparelho destas dimensões. As vantagens é que isto é uma consola, é um PC. E vocês aqui vão ter acesso a toda a vossa libraria de jogos. Steam, Game Pass, Epic, GOG, whatever. Ok? Podem instalar todos os vossos programas aqui. Eu, inclusivamente, experimentei instalar o programa de PlayStation, como é que é? O controle de acesso remoto, digamos, da PlayStation, para poder jogar aqui PlayStation, que funcionou bem, porque, obviamente, isto é um PC. A única coisa que não funcionou, neste caso, com a aplicação da PlayStation, é que não reconheceu os comandos. Ok? Reconheceu a máquina como um computador em streaming, portanto, visor, tive que emparelhar o comando DualSense, este computador, para poder jogar de forma externa. Perdi, obviamente, o form factor a jogar os jogos da PlayStation, mas acho que isto também é uma questão no futuro de compatibilidade. E, portanto, malta, vou ligar. Isto é um computador. Eu vou-vos ligar aqui. Ele está desligado. E ele faz um boot muito rápido. Ok? Desculpem o foco, mas não há maneira de... Portanto, ele está mesmo desligado, portanto, é um reboot de origem. Ele pode entrar em modo de suspensão. Se vocês desligarem e voltarem a ligar, depois ele volta. E, como podem ver, ele está em ambiente Windows. Se eu carregar o ouvimento, ecrã, 120 thirds touchscreen, portanto, malta, um ecrã de luz. Olhem só o tamanho deste ecrã. E posso-vos dizer e comparar com a Switch. E reparem. Se eu tirar os comandos da Switch. Só o ecrã é quase o tamanho da consola. Portanto, estão a ver as molduras da Switch. O tamanho do ecrã não é muito maior, mas é maior o suficiente para se mudar a diferença. Portanto, como podem ver aqui... Portanto, iniciar a sessão. Ver se eu vos consigo mostrar. Carregando, obviamente, eu não tenho aqui código de acesso. E, como podem ver, já tenho aqui o Game Pass. Que é que eu ando a jogar, obviamente. Yakuza aqui é o A6-2, obviamente. E o primeiro acabei-o aqui. E funciona, malta. Funciona. Os jogos correm. É na dúvida. Se isto é... Olhem, só o ambiente. Se vocês forem, por exemplo, ao Steam. Não está aqui carregado para já. A gente procura aqui. Como podem ver, isto é ambiente Windows 11. Com todas as funcionalidades. Vocês têm que carregar, configurar a internet. Têm que fazer tudo. Atualizações. Icones. E vamos aqui ao Steam rapidamente. Teclado virtual, obviamente, para aceder. Eu vou tentar mostrar-vos o máximo da máquina sem ser muito longo. Mas pronto. Entrar aqui no Steam. Pergunta rápida. Correm todos os jogos? Obviamente, correm todos os jogos. O processador é fantástico. Se vão ter a mesma experiência de um computador poderoso, obviamente que não. Podem jogar jogos a 60 frames ou até a mais. O ecrã é compatível até a 120 Hz. Portanto, teoricamente, jogos a 120 Hz jogam. Estou, obviamente, no Steam. E enquanto aqui falo, vou correr-vos, por exemplo, o Spider-Man. Que foi um dos jogos que experimentei. Portanto, experimentei. Já agora até tenho aqui notado. O Forza Horizon 5 correu perfeito. O jogo, sem qualquer problema, foi acho que das melhores performances que eu tive. Os Yakuza, como eu disse. Hi-Fi Rush. Pá, impecável. Jogar é um luxo jogar estes jogos. Spider-Man jogar em modo portátil. Sendo uma consola Windows 11, obviamente, nada disto está otimizado para o ecrã. Portanto, eu vou estar aqui com a unha nos menus, que são minúsculos. E muitas das vezes é complicado. Os jogos correm bem. Têm que fazer os tweaks. Têm que reduzir. Obviamente, não podem correr em ultra ou em high. Obviamente que vão ter a maior parte dos jogos a 30 frames por segundo, digamos assim. Este Spider-Man corre a 30 frames. Já correu a 40. Depende do sítio. Os jogos correm. Obviamente que jogar a 30 frames numa consola destas é um luxo. Porque nenhum jogo na Switch corre muito mais que isso. Em modo portátil. Portanto, mesmo que tenha alguns jogos em 60 frames, a maioria, a maior parte dos jogos são 30 frames. E joga-se bem numa consola portátil. Sendo o ecrã pequeno, não notamos tanto, digamos assim, input lags e essas coisas. Portanto, como podem ver, outra coisa que eu adorei, o som desta consola. Se eu aumentar o som, o som é fantástico. Obviamente estamos a falar de sistema Atmos, Dolby Atmos e isso. Vamos aqui continuar. Depois temos alguns, fisicamente, com só as duas colunas. Dois analógicos, obviamente com anéis de LED. Tudo configurado. Vocês podem entrar, obviamente, no Armor e da Asus. Espera aí, tem que ter o som mais baixo, senão vocês não os vão ouvir. Importante é que temos aqui um menu especial. Portanto, além dos dois botões, dos dois botões, eu não sei se consigo mostrar. Dois botões de cada lado. Pronto, mas eu, falando mais rapidamente, deixa-me aqui baixar o som. O som é fantástico. Tem dois botões dedicados próprios da consola. Um deles abre-se o Armory. Basicamente é a libraria de jogos que a Asus compila. Vocês instalam jogos da Steam, da Epic e, obviamente, eles entram aqui todos na biblioteca de jogos. E é muito mais fácil vocês acederem quando têm jogos de diferentes serviços. Vocês podem ver os jogos que eu, entretanto, tenho aqui instalados, para experimentar. Portanto, algumas coisas que eu instalei. O Last Case of Benedict Fox é um dos jogos mais recentes. Obviamente que instalei aqui, sim, o Redfall e o jogo num arranque. Portanto, foi o único jogo que se recusou por questões óbvias. Vamos fechar o Armory. Temos depois outro botão dedicado, que é uma personalizações, atalhos rápidos, personalizações. Por exemplo, nós aqui temos a consola modo de controle, em que ela assume os comandos da consola. Mas podemos meter em modo automático, em que quando vocês estão no Windows ou Touchscreen funciona melhor. Portanto, modo de ecrã, auto e modo de controle. E assim já temos... Vamos tentar aqui mostrar rapidamente o jogo. Cancelar e vamos continuar. Estava-vos eu a dizer que este menu é muito útil. Vocês podem configurar e meter aqui todas as opções que vocês quiserem. Desde perfis de jogo, limitador de FPS, captura de ecrãs, aceder à biblioteca de jogos. Sei lá, taxa de atualização 120 ou se quiserem diminuir. Portanto, há aquele controle de comando, digamos assim, que vocês podem configurar. Vocês também podem mudar, obviamente, os padrões das luzes aqui dos analógicos. E temos um D-pad. Temos dois botões adicionais para trás, para configurarem ao vosso gosto. Temos botões de volume. Temos um SD-card, portanto, mini SD-card para vocês fazerem a expansão. Estamos a falar de um menino que tem 16 GB de RAM, pelo menos esta versão. Tem a expansão, então, por cartão. Ainda tem aqui a entrada USB e uma entrada PCI, portanto, para ligarem outras coisas que querem. Portanto, uma PCIe, digamos assim, para expandir para outros periféricos. Não tem HDMI, portanto, para ligar diretamente a um monitor, mas, obviamente, o USB-C é expansível para o que quiserem. Uma das perguntas que vocês me vão fazer, de certeza, é autonomia. Malta, na minha experiência, eu posso dizer que passei vários dias a jogar no meu serão à noite, em que me tiquei o Yakuza e joguei. Sessões de jogo seguidas, até, desde 100% de bateria até ao fim, hora e meia. Portanto, é o calcanhar daquilo de qualquer computador portátil, qualquer consola portátil, a própria Switch não é famosa por ter uma grande bateria, é autonomia. Estamos a falar de uma máquina sem para bombar. Obviamente que estou a falar de hora e meia, é muito relativa ao vosso utilização. Vocês até podem estar só a navegar na neta e estar aqui horas a fim a ver vídeos no YouTube, que funciona perfeitamente, obviamente, funciona como um tablet, se vocês quiserem, usar na vertical, como quiserem. Ele tem também o modo turbo, digamos assim, o modo desempenho, ele entra em modo desempenho automático, quando vocês estão em modo bateria, obviamente, para poupar a bateria, podem aumentar o modo de operação para turbo. Quando ligam à corrente, obviamente, jogar em modo turbo é o ideal para terem mais FPS, obviamente, vão arrebentar com a bateria muito mais rápida, mas se vocês jogarem, tiverem não sei, quiserem ligar a alimentação, tal como um portátil, tal como um computador portátil, vão ter melhor performance, porque estão a ter energia direta e não estão dependendo da bateria. Acho que isto é óbvio, é um computador malta, lembrem-se, portanto. Há uma coisa que eu gosto de se ativar durante os meus testes, é a motorização em tempo real. Ele adiciona uma série de informações, que não sei se conseguem ver ali no canto, ou seja, eu consigo ver a temperatura, achei que ele aquece um bocadinho, ele não incomoda nas mãos, longe disso, ele tem materiais muito fixos de agarrar, acho muito confortável, não é muito pesado, mas também não é leve, tem cerca de 450, 500 gramas, penso eu, ele manda o ar aqui por trás. Acontece é que o vidro aquece muito e temos aqui na monitorização, não estou a inventar, e cheguei a ter 80 graus de aquecimento, portanto, o que eu acho bastante para uma consola portátil, mas pronto, neste momento, sem eu ter começado a jogar, está em 60 já a mostrar ali, não sei se conseguem ver, e neste momento em termos de FPS, vou ter aqui o menu, o jogo está com 30 FPS, sólids, em modo performance, meter em modo turbo, posso meter aqui um bocadinho em modo turbo, só para ver se ele aumenta, silencioso, ainda não achei que fizesse barulho, nunca me incomodou o barulho, normalmente os portáteis de gaming, quando ligam as turbinas, ele até tem um modo silencioso, obviamente, modo desempenho e modo turbo. No modo turbo, os FPS aumentaram para 45, 50, portanto, Spider-Man, em termos de detalhes, eu já joguei isto em high, neste momento, andei a fazer alguns tweaks e algumas experiências, e tenho a impressão que ele está, com, neste momento, neste momento, em very low. Ainda assim, malta, em very low, o jogo é estupidamente bonito para uma portátil, portanto, não se importem de tirar opções numa portátil, porque, acreditem, mesmo em modo portátil, reparem, estou a jogá-lo diretamente, nem sequer estou a ver o que é que estou a fazer, estou-me a limitar, a andar com o boneco, para vocês verem, em tempo real, eu estou a jogar Spider-Man em modo portátil. Malta, acho que isto é um cartão de visita brutal, deixem-me ver quanto é que está, 37, 49 FPS, ele vai saltando, é dinâmico, portanto, está-vos a dar a informação ali em tempo real, se vocês conseguirem ver. Obviamente que eu estou torcido a jogar para vocês verem, sem captura, sem nada, jogar Spider-Man. Corre perfeitamente, Malta, 45, modo turbo, modo turbo vocês não vão jogar mais do que 45 minutos, eu moro, eu tenho certeza. Portanto, isto é como tudo, não há milagres, ok, mas, acreditem, se vocês estão contentes com o Steam Deck, esta é uma máquina que é um passo seguinte, ok, é uma máquina muito mais aberta, muito mais mainstream, por ser um Windows 11, e vocês poderem fazer o que quiserem. Eu acredito que ainda haja espaço para a própria Microsoft, que eu sei que trabalhou com a Asus para fazer esta consola, aquilo que eu vejo é que se limitou simplesmente a meter. O jogo está, eu estou a olhar para os gráficos, Malta, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, eu estou a olhar para os gráficos do jogo, em, ele agora até está a passar aqui um bocadinho, parece que quando começa a aquecer, tem esta tendência, ok, mas, joga, ok, ele estava, há atalhos para tirar capturas e tudo, portanto, o jogo, como viram, corre bem, não tem um desempenho constante, mas isto lá está, isto é só com testes e tweaks, apropriados, avisou-me que, estamos no início, ainda há muitos, muitos updates a serem feitos, e de firmwares do processador, portanto, é um chip novo, eu acredito que este Z1 seja o início, vá lá, de uma nova geração de novas consolas de jogo, novos form factors, novos não, o form factor baseado na Nintendo Switch, ou se quiserem, no caso do PC, no Steam Deck, mas a questão é que no Steam Deck, estamos, obviamente, a uma máquina altamente personalizada, para jogar jogos do Steam, temos o Steam OS, é um, podem, é também um computador, em que podem instalar o Windows 11, mas tem que dar umas voltas, enquanto que este é nativamente uma máquina, o Windows 11, ok? Podia-vos estar aqui a falar muito mais coisas, e mostrar-me outros jogos, mas eu penso que é suficiente, Spider-Man, dá um bom, exemplo, e digo-vos, eu neste momento estou a fazer este vídeo, antes do lançamento, porque eu tenho que entregar a máquina, ainda estou na dúvida, se é de investir no meu ou não, porque, o form factor, a Switch, mostrou-nos como é tão bom, jogar em modo portátil, é o 90% dos jogos da Switch, já para não dizer 100% dos jogos de Switch, eu jogo em modo portátil, no sofá, é onde eu gosto mais de jogar, e só jogo a Switch ligada na Dockstation, porque preciso de captar vídeo, captar vídeo, e obviamente obriga a matar aqui no setup. Neste jogo em que eu tenho jogado, no sofá, com esta consola, tem sido estupidamente divertido, não é por ser a novidade, não é por estar aqui, é mesmo o form factor da Switch, funciona muito bem, e as empresas cada vez mais sabem disto, e portanto, é uma vitória. Pode não ser a melhor versão, isto é a primeira consola desta gama da ASUS, mas a ASUS tem um tracking de, obviamente, depois de ir melhorando, digamos assim, e este chip da AMD, é o caminho a seguir, digamos assim. Tem que haver otimização, não é simplesmente espatar aqui com jogos mais poderosos, mas imaginem que vocês têm uma libraria de jogos, e o Ricardo tem-me falado muito na experiência dele com o Steam Deck, que eu infelizmente ainda não consegui achar com nenhuma, e obviamente que vocês jogarem jogos retro, jogarem jogos indie, com uma bateria, obviamente, não a puxar tanto pela máquina, obviamente que vão ter, eu quando vos disse que tive hora e meia, foi a jogar um Yakuza, que é um jogo, apesar de ser antigo, é um jogo open world, com muitos recursos, e por isso, obviamente, que a bateria foi-se à vida, mas obviamente que é tudo muito relativo, vocês são capazes de estar se calhar 3 horas a jogar um jogo mais indie, um jogo que puxe menos pela máquina. E portanto, malta, não sei se o preço, a confirmar 700 euros, se é ideal, estamos a falar de um preço mais que o dobro de uma Switch, mas temos também acesso a toda a libraria de jogos que vocês possam ter no PC, portanto, isso é uma vantagem que queremos, quer não, o Phone Factory funciona muito bem, e portanto, ter, digamos, um computador com um aspecto de Switch, é a grande valia desta máquina. Muita coisa, deixei por falar, como eu vos disse, é mesmo só para vos dar aqui um hands-on direto do que é a máquina, vejam, ou leiam melhor, não sabem até que eu vou fazer, obviamente, um artigo muito mais detalhado, com mais pormenores, com toda a minha experiência que eu tive, nestas semanas em que estive a experimentar esta máquina, muita pena minha, vou ter que entregar. Já agora, não tem uma dockstation, tem sim uma espécie de um logotipo impresso, em 3D, em que vocês podem, simplesmente, encaixar a consola, se quiserem utilizar em modo mesa, como eu disse ao cedo, para jogar Playstation, por exemplo, com um DualSense, posam, ou para verem um filme, ou para fazerem o que quiserem, têm então este suportozinho, obviamente que há de haver muitos fabricantes, third parties, a fazer acessórios, e a fazer dockstations, como aconteceu com o Steam Deck, e como aconteceu com a Switch, provavelmente, para esta máquina. Malta, muito satisfeito, com esta, com esta, não é perfeita, tem o aquecimento, a bateria, a autonomia, é sempre o calcanhar daquilo, eu já, já, eu já não, para mim já não é um caso crítico, a bateria, porque eu já estou à espera, não há milagres, jogos de PC, a puxarem pelos recursos, e queremos uma bateria que dure tanto, já nos telemóveis, é complicado, os smartphones, os smartphones de gaming, no telemóvel, também não duram muito, o sistema de refrigeração, o aquecimento, obviamente, é um inimigo destes equipamentos, mas não há dúvida. O console é bastante gira, bastante, tem um design minimalista, digamos assim, mas se vocês forem aos detalhes, temos ali gravado, que não se consegue ver no vídeo, se calhar, temos aqui uns pontinhos, a dizer, ROG, quase não se nota no vídeo, mas vou fazer aqui um esforço, podem ver o design, tem, tem uns botões, com picotado, para não escorregar os dedos, a própria, console lá atrás, tem um relevo também, tem um relevo que ajuda, a pegar nela sem escorregar, nunca teve esse problema. Excelente qualidade de som, a ver vídeos no YouTube, a navegar na net, como se estivesse em um computador, e portanto, malta, não vos vou dizer para comprarem, este ROG, a Like, já agora, a Like, significa, que é muito engraçado, All Your Games, portanto, não é um ROG, a Like de aliado, mas sim, uma abreviatura engraçada, de All Your Games, o Ypsen de All, All, Ypsen, a Lie, é uma chalaça, digamos assim, mas é muito engraçada. Gostei muito, desta consola, malta, digam nos comentários, o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham, desta nova gama, de consolas, com form factor, igual ao Steam Deck, e sobretudo a Switch, o que é que vocês, esperam, desta Lie, de outras fabricantes, que lançam, produtos sementos, digam nos comentários, ajudem a apoiar este vídeo, para vos trazer este tipo de conteúdos, e não se esqueçam, não se sabe por que é que está lá, a análise toda completa, para vocês lerem. Deixem o like para apoiar este vídeo, e o vemos no próximo, lindo abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL